Oferenda a Ogum Feijão preto cozido, cará assado, 21 palitos de dente, 21 moedas, 7 fitas vermelhas, 7 velas vermelhas, vermelha e branca, 7 garrafas de cerveja em cima de um molho vermelho. Para quebrar demandas, afastar inimigos, abrir caminhos, trazer prosperidade e te trazer sorte. Maiores informações, 0 operadora 11, 3255, 20, 05. Eu sou o pai, Francisco Borges.